Eita, momento bom dia, bom, hora boa, né? Sempre domingo à meia-noite aqui para poder levar o que há de melhor para você na música, na arte. E ele que estava fazendo falta, né? Acho que todo mundo falou, não vai ter Gregory hoje, não vai ter quadro Chega Chegando? Claro que vai, por isso ele já está chegando sim. Bem-vindo sempre, parceiro. Cheguei, 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 cheguei. Tudo bem, Tati? Não, nós chegamos chegando. Você já está aqui há mais tempo. Os mostardas, não, por causa da cor, os mostardas. Gostou? Não, a gente é muito combinado, gente, não é possível. A gente está combinando no astral. No astral, isso é bom, né? Isso é ótimo, quer dizer que a gente está em sintonia. Maravilha, todo mundo sabe, né? Já estamos chegando próximo aí do nosso Natal, final de ano. E a Rede Globo, você sabe que sempre transmitiu o especial de Roberto Carlos. Todo mundo fica lá. Se tem uma certeza que a gente tinha na vida, era isso, né? Era isso, né? Porque, sabe? Mas essa certeza não vai ter, viu, amiga? Não, olha só. A Rede Globo não vai fazer esse ano o especial de Roberto Carlos. Foi cancelado. E a Rede Globo não curte muito esse lado da live. Eu acho que não vai ficar legal. Porque o Roberto Carlos, você sabe que ele sempre recebe convidados e convidadas. Então, para evitar, para ter todo aquele show, então não vai ter, Tati. Que pena, quer dizer, então, que esse ano a gente vai ficar órfão de Roberto Carlos. Na TV, pelo menos. Na TV, né? Para você ver. Como esse ano está tudo diferente. Tudo atípico, virado de cabeça para baixo. Mas para a gente ir de notícia alegre, feliz, você trouxe alguns vídeos para a gente aí, né? Tem vídeo, vídeo mesmo. Tchau, tchau. Ah, principalmente quando tem essas classes sociais diferentes. Como falta as pessoas se colocarem no lugar do outro, né? Exemplo de ser humano também, né? Isso, quando existe amor, tudo pode. Não, porque a gente vive muito isso no nosso meio televisivo. A gente sempre fala de competições, gente querendo puxar o tapete. Inclusive, no seu dia a dia aí, você que está nos assistindo. E você conferir aqui, uma pessoa participando da mesma disputa e o outro meio que desistir, né? De chegar num tempo melhor para ajudar o outro é muito bonito, né? E para ajudar o outro, né? Porque, na verdade, os dois são concorrentes. Exatamente. Redes sociais, contato. Ah, minhas redes sociais. Ó, apresentador Gregory, mas está lá no Instagram. É GregoryOficial1. Tati, aproveitando, no próximo, já falando de final de ano, 20 agora de dezembro, tem um especial legal que eu estou realizando, juntamente com a banda Beijo Louco. Está todo mundo convidado, você também, para estar com todos os cuidados. E vamos mostrar aqui esse especial, vamos. Vai ser lindo, né? A chegada do Papai Noel, que é um grande símbolo do nosso Natal. E lembrando a todos vocês, com todos os cuidados, nós vamos realizar, fazer as pessoas felizes. Sim, exatamente, sem aglomeração, com toda a recomendação do OMS. É um lugar aberto, um lugar assim que comporta as pessoas, bem organizado mesmo. Show de bola. Então, fica aqui com a gente para a gente encerrar esse bloco e esse programa, que tem muito mais, viu, gente? Mais o Rogério, que está assistindo a gente, que está aqui, a nossa Autantia Cover, que você conhece muito bem também. Bom. A gente sempre faz essa pergunta, que virou a marca do programa, que o programa é show, mas tem muitas pessoas que também são. E eu queria que você manejasse alguma dessas aí, Rogério. Quem é importante na sua vida, que você gostaria de homenagear, que você considera, ó, show? Então, essa homenagem é para você, que é uma pessoa tão especial. Toda a sua equipe, toda a equipe de produção do programa. Olha, Tati, você, essa homenagem é para você e, óbvio, para os meus pais também. Então, eu quero deixar de coração a minha gratidão por te conhecer, a minha gratidão por ser convidado de novo pelo seu programa. Programa Tati Show. Programa é show mesmo, né? Então, eu quero deixar, assim, muito barulho com o meu beijo para vocês. Viu, Tati Alencar? Muito, muito prazeroso mais uma vez estar aqui com você. Forte beijo, muito barulho. Ah, que show mesmo. Ah, a gente tem que despedir, que a gente está em cima da hora, Gregorio. Eu quero agradecer. Tá, tá acabando. Não só você, como a DM Estúdio, como a CNT. Agradecer o Dário Magalhães, a Silvia Gomes, a você, meu telespectador. Tati está encher de beijos com barulhos, né? Então, ó, me sigam nas redes sociais também. Arroba Tati Alencaroficial no Instagram. Tati com dois T's, Alencaro com dois zines. Arroba o programa Tati Show Oficial. Lembrando que sou eu mesma que respondo. Então, é só nos seguir. Telefone da produção. Está correndo aqui. Zero operadora 11995777784. E dedicar mais uma semana de muita luz para vocês, meus lindos. Que seja só de vitórias, viu? Fiquem com esse clipe lindíssimo aí do próprio Elton Djo. E muito obrigada, Rogério. Mais sucesso para você. Suas redes sociais estão aqui. Contato de telefone. E realmente só agradecer por você estar sempre junto com a gente. E o beijos com barulhos, seu lindo. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Com muito mais. Estamos indo. Bora? Vamos curtir juntos aqui, então? Tchau, Tchau, Nutella. Tchau, Tchau, Nutella. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Don't let the sun go down on me My life feels my same So let the sun go down if I see I'll just let the sun go down on your light If I'm sorry